Onde? E onde corre o Rio Lança? E onde mesmo? Pode explicar? É daqui porque é de António. É o Ano. É a maior coisa que eu acho que é de António. É daqui, é a França. Nós somos mais feliz do Rio de Janeiro. Estamos juntos. É responsabilidade dos pais e chefes de António. É confirmar e indicar às pessoas a dormirem sempre de baixo. Eu acho que tem um tratado, que é de António. É um tratado, que é o professor sobre o Rio de Janeiro. O Atlético-Sahú e do Rio de Janeiro, que é o Brasil de 2020. É o Brasil de 80% do Brasil. As pessoas a ver o Brasil... É o Brasil... É o Brasil. Olá, minhas amigas e meus amigos, eu sou o Cristo Domingos e hoje estou aqui para falar sobre o Censo 2014. E o que é o Censo? O Censo é uma contagem da nossa população que vai acontecer de 16 até o Rio de Janeiro. Ao longo desses 15 dias, uma grande equipe de técnicos e recenseadores, devidamente uniformizados e identificados, virão de casa em casa para saber quantos somos e como vivemos. A partir das informações acolhidas, o país mudará por sempre a dificuldade de toda a distribuição nada mutável, de escudos e da energia elétrica. Mudará também de onde construir mais escolas, centros de saúde e habitações sociais. Mas para isso, amigas e amigos, a França participação é muito importante. A segunda vez, recebam bem as equipes do CER e forneçam informações verdadeiras. Podem ter a certeza de que cada dado transmitido por vós será mantido no mais adiante do sigilo. Informem-se em Cozobo da vossa comunidade ou da administração do vosso município, da comuna ou do bairro. Respondam e colaborem. Todos contamos para agora. O CER e o CER e o CER e o CER. 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 Água. Nesse sustento aí? Opa aí. E aí sabe a boca. Ou para beber. Para beber. Para beber. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é?